Todo mundo já apanhou na minha frente, seja de um brigão na escola, ou do seu irmão, quando você comeu toda a torta de morango dele. Eu não sabia que era sua, me desculpa! Eu vou arrancar sua língua pela boca, sabe? 8 da manhã. E apesar de cedo, o sol de janeiro queimava minhas sobrancelhas e derretia o asfalto. Sabe aquele calor que as pessoas fazem vídeo cozinhando ovo na rua? É, Brasil é isso aí, né? Eu tava numa parada junto com oito ou nove coitados esperando o ônibus. Eu tinha um curso pra fazer em São Paulo, então aquilo era minha rotina de todo final de semana. A mochila de dois quilos das minhas costas pesava duas toneladas, e o milkshake que eu tomava tinha quase tanto suor quanto o elo. No canto do meu olho, eu percebo três figuras se aproximando. Três jovens com expressão bem irritada caminhavam na minha direção. E eu já fui pegando minha carteira porque eu tinha certeza que ia ser assaltado. Vai dar bosta, com certeza, é óbvio. Ah, tudo bem, Brasil é isso aí, né? Eu tava tranquilo. Como todo bom brasileiro, eu escondi todo o meu dinheiro dentro da minha meia. Dentro da meia, ok. O meu bandido pede pra você tirar a meia. No máximo eles pedem pra você tirar o sapato. Eles pedem pra você tirar o tênis, mas a meia você deixa, né? Então sempre que alguém tenta me assaltar, roubar meu tênis, eles olham o número e falam, ah, deixa quieto, vai ficar pra você mesmo. Gigante esse troço, vai ficar bem quente. Enfim, vamos continuar com a história. Quarenta e oito? Tô com as quarenta e três, já acho muito. Cara, minha carteira, os três jovens cercaram um outro cara que tava do meu lado e começaram a descer a porrada no coitado. Quê? As pessoas ficaram boquiabertas sem nem saber o que fazer. Eu também fiz. Meu Deus, por favor. Alguém me ajuda. Tá louco. Ai, minha perna, meu braço. Ai, que dor insuportável. Por que eu fui fazer aquilo? Me deixa em pé. Caramba, o que ele fez? Ele apanhou tanto assim, velho. E o Thomas só tomou no meu tênis. Foda-se. Uma mulher andou em direção à briga pra tentar apartar, mas ela foi impedida pelo marido que falou pra ela. Você tá maluca? Você tá grávida? Você vai ficar se metendo na vida dos outros? Você não sabe por que ele tá apanhando? Cara, toma uma cotovelada e pede o filho, tá louco? O ônibus tava estacionando já. E eu olhei aquela cena pensando, eu não tô grávido. Eu aguento pelo menos uns dois ali. Será que eu faço alguma coisa pra ajudar? O que o Silvio Santos diria? Maoi! É isso que eu diria. Exatamente. Estava claro pra mim. Só tinha uma coisa a ser feita. Eu joguei meu milkshake no lixo, encarnei o Thiago Ventura da Quebrada e fui embora. Cada um com seus problemas, tio. Eu tenho a minha vida pra cuidar, vou ficar cuidando da vida dos outros. Brasil, é isso aí. Tá louco? Falou! E esse troço de se meter na briga dos outros na rua, assim, é complicado porque você não sabe o contexto da briga, tá ligado? Igual ali, ele tava ali no ponto de ônibus, chegou três caras pra poder bater em um. Aí você pensa, pô, injustiça, caramba. Chegar três caras pra poder bater em um? Coitado desse cara que tá sozinho. Mas aí você não sabe por que que eles tão fazendo isso. Vai que esse cara ali que tá apanhando é um arrombado, bateu na família dos três, matou alguém, sei lá. Então, assim, vai que você tá defendendo um criminoso só porque ele tá em menos número numa briga, tá ligado? É melhor deixar pra lá. Falar, não sou eu que tô brigando mesmo? É isso, cada um com seus problemas. Mas e você, já viu uma briga acontecendo perto de você? Fala aí embaixo como que foi. E aproveita agora pra clicar onde você tá aparecendo aqui do lado. É só clicar que você já vai pro próximo. Assiste uns três vídeos diretão aqui no canal, um atrás do outro. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!